Oi pessoal, estamos aqui no Huawei Digital Power Ecosystem 2021, evento que reúne clientes, parceiros e todo mundo que trabalhou em conjunto com a Huawei nesse ano, para a gente bater um papo e apresentar também as soluções, a nossa estratégia e as soluções que temos no mercado brasileiro. Começando aqui pela solução residencial, a gente já comenta bastante dela, que é um inversor monofásico com um sistema de armazenamento de energia, a Luna 2000, um sistema de baterias modular, aqui são dois módulos de bateria no caso, podendo colocar até três módulos para o mesmo módulo de potência e até dois conjuntos desse para o mesmo inversor, totalizando 30 kWh. Esse também é um inversor híbrido, então ele já permite trabalhar um grid ou da forma híbrida junto com as baterias, e esse investimento pode ser feito posteriormente. Também a solução dos otimizadores, que são opcionais, podem ser colocados na estreia inteira ou somente nos módulos sombreados. E aqui atrás a backup box, que permite o chaveamento, a desconexão com a rede para atender as cargas críticas em caso de falta da rede. Então isso tudo permite um sistema híbrido residencial. Passando para cá, nós temos a solução para geração centralizada, também com inversor string, lembrando que a Huawei é pioneira na solução string para geração centralizada, então no caso esse é o inversor 215 kTL, um inversor de 200 kW de potência nominal, já muito difundido no mercado global e no Brasil também, muitos projetos já adotando essa solução. Essa daqui é a Smart ACU, é o sistema de gerenciamento de um bloco, então no caso um bloco de 7 megawatts, por exemplo, você usa um sistema desse onde tem o data logger incorporado, o Smart Logger, e também o sistema anti-PID, que evita a degradação acelerada dos módulos por potencial, um fenômeno muito prejudicial para o sistema fotovoltaico. E aqui no final, temos a solução que a gente chama de CNAI, comercial e industrial. Aqui para exemplificar, um inversor recém-chegado no mercado, que é a linha M3, então é o 30, 36 e 40 kTL M3, um inversor com resfriamento natural, sem ventoinha, e esses que eu citei, o 30, 36 e 40, são trifásicos, 380 volts, e também temos o 20 kTL M3, que é um inversor trifásico 220 para atender algumas regiões onde a rede é trifásica 220, então o que é muito comum aqui no Brasil também. E aqui para finalizar, o inversor 100 kTL M1, inversor de 10 MPPT, já bem conhecido no mercado, também com saída 380, o maior da família 380, e um inversor já bem confiável, bem conhecido no setor. Bom, agradeço a presença de todos que estiveram aqui no Ecosystem 2021, e também quem está assistindo esse vídeo poder saber um pouco aqui do que está rolando nesse grande evento. Muito obrigado. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti